Pessoal, então, bom dia a todos e a todas. A gente vai dar início à defesa da dissertação de mestrado do candidato Fernando Jairdinho de Souza. O título do trabalho é a interpretação de dados de poços e sísmica para classificação automática de passes na formação macaburco é a sal da bacia de campo. A banca é constituída por mim, professor Wagner Morello Pinás, que sou orientador, pelo Alexandre Rodrigo Maú, que é o co-orientador, e como membros, que vai estar fazendo a arguição do candidato, é composta pelo Francisco Romero Abante Júnior, da UF, pela Karen Maria Leopoldino Oliveira, que é da Universidade Federal do Ceará, e pelo Maicílio Castro de Matos, que é da empresa Sisma. Fernando, você vai ter aí em torno de 50 minutos para a sua apresentação, depois a gente vai fazer aí um intervalo de 5 a 10 minutos, e aí quando a gente voltar a gente começa com a arguição, a gente geralmente começa, né, a arguição pelos membros externos, depois pelo membro interno, que é o Francisco, depois da arguição, né, o Maú, e na sequência eu, a gente vai fazer alguns comentários, depois a gente abre para, né, para o pessoal que está participando, se alguém quer fazer alguma pergunta, depois disso a gente vai se reunir, numa sala para poder fazer a deliberação com relação à defesa. Então, Fernando, desejo aí boa sorte na sua apresentação aí, né, das etapas finais aí do seu mestrado. Então, se você, quando você quiser compartilhar, pode compartilhar aí. Joia, obrigado, Wagner, pela introdução. Projetar aqui, e aí vocês puderem só me confirmar, se estão me ouvindo bem, e se chega a apresentação bem. Tá, tá tudo bem, estamos sim. Beleza, obrigado. Bom, então, como o Wagner falou, eu vou fazer a apresentação do trabalho que tem o título de integração de dados de postos exercícios para classificação automática de faces na formação do Acabou, para a sala do Bacia de Santos. E já iniciando, né, pelo sumário, quais são os tópicos que a gente vai ver nessa apresentação. O trabalho, ele ficou bem extenso, né, a metodologia, ela é bem rebranjante, tem vários resultados, e aí o foco principal dessa apresentação vai ser nesses resultados, né, os demais itens aqui, eles vão dar uma base, mas eu vou considerar que tá tudo mais detalhado no texto da dissertação, e aí a gente dá o foco realmente aqui, principalmente no item 6, de resultados e discussões. Alguma coisa de revisão teórica, eu inseri também junto aqui dos resultados, né, pra dar uma, principalmente uma nivelada de termos quando for pertinente, né. Então, começando pela introdução, e dentro da introdução, motivação para esse estudo, né. A primeira motivação foi a importância do pré-sal. É um trabalho focado em reservatório do pré-sal, né, focado em reservatório do pré-sal. Hoje, quase 80% da produção nacional de petróleo vem do pré-sal. Então, só isso aí já é um motivador muito importante, né. Uma outra motivação, quando a gente analisa os estudos recentes, que foram focados no pré-sal do bacia de campos, a gente vê que a maioria deles, eles tiveram um foco em aspectos, que eu diria, clássicos, né, entre aspas, da geologia. Metrografia, história de genética, ambientes deposicionais, evolução tecnológica, e a gente vê que a gente aqui dá alguns exemplos desses estudos mais recentes, né. E até pela natureza desse tipo de estudo, eles tiveram um baseamento muito forte em dados de póssios, né. E a gente sabe, dados de póssios têm a vantagem de ter um detalhamento fino, vertical, mas eles têm uma capacidade limitada de identificar variações laterais de forma precisa, né. Pela baixa amostragem dos póssios em mar, né, em campos do tipo. Um outro motivador é que apesar desses estudos recentes terem evoluído bastante conhecimento desse tipo de reservatório, a caracterização de reservatórios carbonásticos permanece bem desafiadora, né. As rochas carbonásticas, elas são muito heterogêneas, têm uma complexidade de gênesis, né, de geogênesis, de evolução, e especialmente na fase SAG, a gente vai ver que essa fase é o foco desse trabalho, isso é ainda mais verdade, né, as rochas nessa sessão são bastante heterogêneas. Então, analisando isso tudo, né, importância do pré-sal, histórico de estudos recentes e a dificuldade que a gente tem para caracterizar os reservatórios, a gente propôs esse trabalho que tinha o objetivo principal de gerar uma metodologia que integrasse dados de postos e dados sísmicos, né, para reconhecer e mapear heterogeneidades laterais dos reservatórios. Então, a gente queria reconhecer e identificar onde estão essas mudanças de faces laterais em reservatórios do pré-sal. A gente aplicou a metodologia, como já mencionei, no pré-sal do Bacete Campos, né, na formação no Cabo, e para atingir esse objetivo principal, né, alguns objetivos e resultados que eu chamo de intermediários, eles foram fundamentais, a gente vai ver ao longo da apresentação, para a gente conseguir chegar no final, analisar os dados de forma mais robusta e ter conclusões mais assertivas também. Bom, e aonde que é o trabalho, né, como já comentado, Bacia de Campos, é uma bacia que está situada aqui no sudeste do Brasil, delimitada aqui por esse polígono de borda azul, esse polígono preenchido de azul mais escuro aqui é o polígono do pré-sal, que delimita a área do pré-sal definida pela lei de 12.351 de 2010, né, e a área de estudo ela está marcada aqui nessa imagem com essa região de preenchida de preto, está mais ou menos 65 quilômetros da costa do Espírito Santo, dentro dessa área do pré-sal, e dentro desse polígono aqui a gente tem um conjunto de campos, né, o chamado Parque das Baleias, né, e aí dentro desse conjunto de campos a gente tem algumas acumulações de pré-sal, aqui as principais que eu estou mostrando, nesses polígonos preenchidos de cinza. Então, essa área de estudo tem mais ou menos 630 quilômetros quadrados de área, uma lâmina d'água nessa região aqui entre 800 e 1500 metros, então, a gente está no ambiente de águas profundas, e os reservatórios do pré-sal, que são, os reservatórios do pré-sal são as formações coqueiras e macabua, macabua sendo o foco do estudo, e a profundidade dessas formações médias, né, de 4.800 e 4.500 metros respectivamente. Entrando agora no contexto geológico, né, quando a gente está falando de Bacid, quando a gente fala de Bacid Campos, né, o trabalho de 20 colaboradores de 2007, construiu a carta estritigráfica, ele ainda é a principal referência de geologia regional, e esses autores, eles dividiram o registro sedimentar da Bacid Campos com base nos estágios de evolução da bacia, né, então, são três, o estágio rift, o estágio pós-rift e o estágio drift. Como já mencionei, o foco do nosso estudo aqui foi na formação macabua, que faz parte do estágio pós-rift, segundo essa divisão de ventre colaboradores, e são rochas carbonáticas com idades entre 110 e 120 milhões de anos. aqui eu apresento um diagrama, uma estratigrafia do acido de campos em forma de diagrama, aí compilando informações de mais dois estudos além do de Vinter. As informações desse estudo de Vinter colaboradores estão aqui nessas colunas cinzas, a tectônica, os estágios tectônicos regionais e a lita de estratigrafia. E aí, em relação a essa divisão regional feita pelo Vinter em 2007, Olivito e Souza em 2020 e Estrugale e Cartwright em 2022, eles subdividiram localmente, porque o foco do trabalho deles foi nessa mesma área de estudo, essa tectônica regional um pouco mais detalhada. Então, por exemplo, Olivito e Souza subdividiram aqui a fase Rift em Climax Rift transicional e o Estrugale e Cartwright fez uma subdivisão ainda maior. Nas últimas duas colunas aqui, eu coloco quais foram os superficies que a gente mapeou neste trabalho, definindo as unidades de sismo estratigráficas, que a gente fez o trabalho e aí a gente vê que tem relações com as subdivisões litro-estratigráficas tanto de vim 3 de 2007 quanto divisões tectônicas de Estrugale, né? Mas, para o foco do trabalho, a gente focou aqui na formação Macabu, ressaltando essa formação, a nossa unidade sismo estratigráfica em MCB, que a gente chamou de MCB, é correspondente a essa unidade de estratigráfica de Vinter, corresponde às fases pós-RIFT 1 e 2 de Estrugale-Catwright e a pós-RIFT de L. Vinter-Sousa e também do Vinter. Só para contextualizar, né? Como a nossa divisão se encaixa com a divisão dos outros autores, né? Bom, aí entrando na metodologia em si, né? Aqui está o fluxo do trabalho, a gente utilizou como materiais, como dados de entrada, dados de poços e dados sísmicos. no tópico de resultados, né? A gente vai, eu vou voltar com esse fluxograma aqui e a gente vai caminhar por cada um desses caixinhas azuis aqui, que são os resultados que a gente teve no trabalho. Aí, aquilo que eu comentei, Para a gente chegar no resultado final, a gente acabou gerando resultados intermediários aqui, que deram um corpo para o trabalho, né? Mas aqui é para a gente ter uma noção inicial, né? A gente trabalhou com dois ramos, né? Ouvindo através de dados de poços, pegando ali os dados de rocha, de litofaces, calculando eletrofaces, trabalhando as eletrofaces, depois selecionando os poços. E, em paralelo, a gente veio trabalhando com dados sísmicos, fez uma caracterização sísmica do pré-sal, fez uma classificação não supervisionada automática de faça sísmica, gerou atributos e aí, no final, a gente fez uma mescla dessas duas fontes de dados, né? Dos produtos dessas duas fontes de dados, fazendo uma classificação de faças geológicas final. E aí, é interessante, né? Que nesse fluxograma, eu já falei de litofaces, de eletrofaces, de faças geológicas e de faças sísmicas. É um termo que aparece muitas vezes, tanto no texto, quanto aqui na apresentação, no próprio fluxograma. E aí, para contextualizar um pouco essa questão da terminologia, né? Esse termo fáceis, ele foi usado a primeira vez por um geólogo suíço chamado Amans Grisley, em 1932. E ele usou esse termo para descrever os aspectos de uma rocha, de uma região que ele estava estudando na época, né? E a partir desse trabalho do Grisley, ele, ele, esse termo fáceis foi sendo utilizado para descrever uma unidade de rocha com características próprias, que a distinguem de outras rochas, né? O conjunto de características. E aí, ao longo dos anos, esses vários termos derivados foram surgindo, né? Recebendo ou prefixo ou complemento, dependendo do contexto que ele estava. Então, por exemplo, biofaces para paleonto, eletrofaces para petrofísica, litrofaces, microfaces, vários, né? A questão toda é que não tem uma padronização para esse termo, né? E para os derivados, né? A gente vê termos mais comuns, eletrofaces, por exemplo, é um termo bem consolidado, a gente logo associa aos agrupamentos feitos a partir de perfis de posse, mas tem outros termos que não são muito, não existe realmente uma padronização ou termos que são realmente mais usados. E aí, para facilitar até o reconhecimento do contexto nesse trabalho, eu adotei uma terminologia e quis deixar claro qual foi, né? Quando a gente se falar de litrofaces no contexto desse trabalho, a gente está falando de agrupamentos que foram feitos com dados de rocha, no caso aqui, amostras de rocha. Então, litrofaces é rocha. Do mesmo jeito, eletrofaces, quando a gente fala de eletrofaces, são agrupamentos baseados em propriedades de perfis de poços. Quando a gente fala de faces sísmicas, são agrupamentos baseados em propriedades dos refletores sísmicos, né? E faces geológicas, que talvez seja o termo menos comum, assim, eu fiquei até na dúvida se eu usava ele ou não, mas eu quis diferenciar dos demais, eu não queria dizer repetir, eu não queria usar só faces. No contexto desse trabalho, é aquela caixinha final do fluxograma, é o agrupamento que eu gerei no mapa final, que integra dados de poços e dados sísmicos, né? Então, no final, a gente englobando ali produtos derivados de poços de sísmicos, ou seja, litro, eletrofaces, faces sísmicas, no final, isso vai gerar um mapa, um agrupamento de faces geológicas. bom, e o que a gente usou, o que são, né, os dados de entrada, a gente falou que são poços e sísmicos, mas quais são mais detalhes desses dados, né, o dado sísmico é um dado derivado de processamento PSDM, uma migração em profundidade para empilhamento, o que a gente usou, ele foi, o dado que a gente usou foi um dado de amplitude, empilhamento total, né, full stack, ele cobriu a área de interesse toda, que está definida por esse polígono roxo aqui, tem um espaçamento de 12 metros e meio entre line e cross line, ou seja, uma densidade de traços de, que a gente chama de dados de reservatório, né, que tem uma malha bem apertadinha, na zona de interesse tem uma frequência dominatural de 15 hertz, isso é uma frequência baixa, né, mas acho que é padrão, assim, o que a gente encontra no pré-sal, na região mais profunda, né, e uma resolução de cerca de 90 metros, usando aquele critério de um quarto de comprimento de onda, e uma velocidade média de 5.400 metros por segundo. Em relação aos poços, a gente tem 40 poços que perfuraram a zona de interesse, a formação da cabua, como a gente pode ver aqui no mapa, cada pontinho preto aqui, é a localização de um poço, né, eles foram perfurados em uma malha regular, afinal, a gente, isso é uma zona que produz petróleo, a gente procura os melhores locais, né, para perfurar os poços, e não perfurar em uma malha regular, por isso tem esse espaçamento regular. os perfis que a gente tem dos perfis geofísicos, né, dos poços, tem uma ótima cobertura na formação Macabu, e a gente usou também como material os resultados herdados do trabalho de Bonnet e colaboradores de 2017, um trabalho que não foi divulgado externamente, trabalho interno da Trabás, em que eles fizeram a descrição das amostras de rocha, dos plugs, né, das amostras laterais de testemunhos, e classificaram essas inscrições em classes de litofáceis, em associações de litofáceis, né. Para dar um pouco mais de detalhe nesse trabalho de Bonnet e colaboradores, né, então eles pegaram cerca de 2 mil amostras laterais e testemunhos de 35 poços dessa área, que furaram a formação Macabu, e descreveram essas amostras em termos litológicos, né, então, eles identificaram lá, siléxidos, dolomitos, grainstons, agregados cristalininos, vários litofáceis que estão aqui na primeira coluna, e eles classificaram esses grupos, né, quando aconteciam associados esses grupos de litofáceis em associações de litofáceis, que eles chamaram de hidrotermal, bancos intraclásticos, build-up, lacosso de baixa energia, retrabalhado de baixa energia, e a lacos profunda. Cada uma dessas classes, ela tem uma, digamos, uma interpretação prévia, assim, do sistema do ambiente, então, hidrotermal significa que são rochas associadas à região com hidrotermalismo, com muita substituição das faces deposicionais, os build-ups, por exemplo, são rochas caracterizadas, né, para o crescimento vertical, são ambientes de lâmina d'água mais raso, enfim, não vou entrar em detalhes em tudo, mas cada classe dessas de litofáceis tem uma característica ambiental própria, né, e aí, essa classificação feita nos dados de amostra de rocha, eu utilizei como material também, então, para cada classe, a gente gerou uma sigla, uma cor correspondente, e carregou como dado de poço. Em relação aos métodos, né, aqui ficou errado, na realidade, não está certo de estar aqui para métodos, eu utilizei basicamente três softwares, o Petrel foi a base de tudo, foi utilizado para a maior parte das tarefas, visualizar sys, mapear, fazer atributo, rodar as redes neurais, o ASP, que é um software da Universidade de Oklahoma, software que está, tem um fluxo de vários atributos e machine learning internos, ele foi utilizado para fazer a classificação não supervisionada de faces sísmicas, usando esse algoritmo chamado self-organized maps, e o Python usa de forma complementar, só para fazer uma análise estatística e gerar alguns gráficos de perfis de poço. e aí agora entrando realmente no núcleo da apresentação, que são os resultados. Aí como eu falei, a gente volta aqui no fluxograma para a gente entender aonde que a gente está, né? Então a gente partiu dos dados de postos aqui, lembrando que a gente tem aquela classificação em associações de litofáceis como o material também, então essa associação e os perfis de postos elas entraram aqui numa etapa de definição das suítes para cálculo das eletrofáceis, né? E por que, né? Por que fazer, por que definir, por que pensar na suíte de perfis para calcular eletrofáceis? Quando a gente busca na literatura não existe uma regra sobre a quantidade ou quais perfis a gente deve usar para calcular eletrofáceis. Alguns autores como o Lidia e colaboradores de 2014 eles ressaltam a importância de se simplificar o método de cálculo se possível eliminando perfis redundantes simplificar e comentam que tem várias formas de se fazer isso, né? Lá de componentes principais, seleção manual dos perfis e realmente a escolha manual dos perfis ela é uma abordagem bem comum na literatura, alguns exemplos aqui de autores que fizeram essa abordagem de escolher manualmente os perfis, né? Que vão ser usados muito baseado na questão teórica, né? Qual perfil é mais adequado para ver, por exemplo, folhelhos, né? Separa folhinho de areia e tal, então com esse contexto mais teórico essa seleção normalmente é feita mas nesse trabalho aqui a gente tentou fazer uma seleção mais metodológica baseada em métodos estatísticos básicos, né? Nada muito elaborado também. Então, como exemplo, né? Eu pego aqui três perfis, o perfil de porosidade total, porosidade efetiva, porosidade free fluid para mostrar como que foi a linha de trabalho nessa etapa. A gente construiu gráficos do tipo box plot, que são gráficos que mostram a distribuição dos valores, né? De porosidade para cada uma das classes, então aqui embaixo tem as classes, esse eixo aqui é o valor da porosidade, então a gente vê, por exemplo, que em relação à porosidade total, essa faces HTM, né? Que é hidrotermal, ela tem valores mais altos, né? Se a gente vê dispersão, essas faces de bancos, de build up também tem valores de porosidade mais alta do que as outras faces. A gente pode ver, por exemplo, que as três porosidades, né? Total, efetiva e free fluid, aparentemente elas têm o mesmo tipo de resposta, né? Elas aparentemente marcam que essas três faces aqui têm uma porosidade mais alta do que as outras três, é natural, né? A gente viu que essas faces aqui são de ambientes mais energéticos, esse aqui é de ambientes menos, mas ela dá uma visão geral, boxplot, mas não mostra quão similar são essas respostas, né? A gente vê que tem comportamento semelhante, mas não sabe o quanto. E aí, para saber o quanto, a gente fez as matrizes de correlação, ou seja, a gente calculou as correlações entre cada perfil, né? Então, aqui estão todos os perfis disponíveis nas linhas e nas colunas, e os números aqui correspondem aos coeficientes de correlação. Zero é uma correlação muito fraca ou inexistente e um é a correlação total, né? Que seria os dois perfis serem iguais. E aí, eu estou destacando aqui nesse quadrado, nesse retângulo preto, as mesmas, os mesmos perfis, né? Porosidade total, efetivo e fluido, para a gente ver que eles têm valores muito altos, né? muito próximos de um, né? 93, 82, 83, o que é um indício de que esses perfis podem ser redundantes, talvez, né? A gente já tinha visto uma noção disso aqui nos boxplots, aqui a gente mede isso. E uma outra matriz de correlação avaliada é o quanto cada perfil pode contribuir com a identificação de uma determinada faces, uma determinada litofáceis. Então, aqui a gente faz correlação dos perfis com aquelas litofáceis descritas nas amostras. E aí, isso aí dá um outro insight para a gente, que é qual que é mais relevante para, qual perfil que é mais relevante para ajudar a identificar determinadas faces, né? Quais podem colaborar entre si? Às vezes, um é fraco para uma face LBE, mas é forte para outra face de ATN, por exemplo. Então, o que eu estou mostrando é um exemplo só de três perfis, mas a gente fez isso para todos os perfis, uma análise mais integrada, e aí a gente conseguiu eliminar algumas redundâncias e trabalhar com uma suite de perfis mais simplificada, uma abordagem similar que foi usada pelo Torres em 2022. Então, de três perfis disponíveis, a gente passou a trabalhar com duas suítes de perfis, uma que eu chamei de suite A, que tem os perfis de sílica, alumínio, porosidade free fluid, sônico, pressional, gamma-ray e T2LM, que é o tempo de relaxação da ressonância magnética, ou seja, seis perfis. E alguns poços nessa área não tinham esse perfis de espectroscopia elementar, que são os perfis de elementos químicos, cálcio, sílica, alumínio e tal. E aí, para esses, a gente trabalhou com uma suite menor, sem esses perfis de sílica, alumínio, pela falta de disponibilidade. Beleza, então a gente selecionou, vamos trabalhar com esses dois conjuntos de perfis. Aí a próxima etapa foi rodar a eletrofácea em si. E aí, de novo, a gente se questionou por que calcular eletrofáceas, né? Bom, acho que a resposta é bem direta, eletrofáceas, que são aqueles dados de rocha, eles são a informação mais direta de rocha que a gente tem, né? O ideal seria trabalhar com isso, com descrição de rocha e tentar fazer o link com as características que a gente está vendo na sísmica. Só que tem muito baixo suporte mostral, olha aí, fazer amostras de rochas que estão a 5 mil metros de profundidade é muito caro, né? Então isso é feito de forma muito pontual, então é um dado que a gente não tem de forma muito disponível. Já os perfis sísmicos, os perfis geofísicos, desculpa, eles têm uma cobertura muito grande, né? Aqui no formação no acabou, a gente tem uma ótima cobertura mostrando a formação na zona de interesse, né? E as eletrofáceas são derivadas dos perfis, né? A gente viu que a eletrofácea é um grupamento baseado em perfis. Então, se a gente tiver uma forma de linkar, né? De fazer o vínculo das eletrofáceas com as eletrofáceas, a gente vai ter um acesso direto a uma informação super importante, que são características geológicas, só que de forma muito abundante. Então por isso que vem a ideia de calcular eletrofáceas. E aí não vou entrar muito em detalhe aqui sobre o método que a gente usou, né? Isso aqui é só uma para dar uma pincelada da parte teórica, né? Que para calcular as eletrofáceas a gente utilizou algoritmos de redes neurais artificiais. É só para contextualizar que as redes neurais elas são um tipo de algoritmo de aprendizagem de máquina, ou seja, são um subconjunto dos algoritmos de aprendizagem de máquina, que por sua vez são um ramo da inteligência artificial, né? Só para a gente nivelar esses termos mesmo. Esses algoritmos, o interessante deles é que eles não eles não precisam de programação explícita, né? Ou seja, você não precisa de botar lá uma equação analítica para ele partir de uma entrada e calcular uma saída. Eles trabalham com os próprios dados, eles aprendem com a experiência na medida que vão fazendo as interações e tem uma capacidade muito grande de lidar com grande quantidade de informação. Então, por isso que eles são bastante usados nesse universo da geologia e da geofísica. E esses algoritmos, eles são classificados ou subdivididos em dois tipos básicos, classificação supervisionada e não supervisionada, né? Aprendizagem supervisionada e não supervisionada. A gente utilizou uma supervisionada em que há um treinamento do algoritmo com dados rotulados. Esse treinamento é feito com exemplos de entrada e saída, ou seja, parte dos dados lá a gente a gente dá para ele a entrada e a saída. São gabaritos, né? E ele vai aprendendo por iteração. Ele conhece a entrada, conhece a saída, tem uma função de... que vai linkar a entrada com a saída interna, ele vai ajustando esses pesos, testando alguns gabaritos por vez até ir melhorando o ajuste desses pesos e chegar num aprendizado ótimo, né? E aí, a ideia é que ele consiga prever a saída a partir de novos dados de entrada. Então, a gente treina ele, ele aprende com pedacinhos dos próprios dados e consegue generalizar para os dados todos. Então, a gente rodou isso, com os dados de entrada, que no nosso caso são aquelas suítes de perfis definidas, né? E os nossos dados condicionantes, o gabarito nosso, são as amostras de rocha. Então, aqui nessas trilhas 7 a 12 são os perfis disponíveis, né? Gama, está bem pequeno aqui, peço desculpa, gama, porosidade, compressional, T2LM, sílica, alumínio. Dependendo da deposição, a gente tem disponibilidade ou não de alguns perfis, por isso que a gente usou duas suítes. A trilha 3 aqui é a trilha condicionante, é o gabarito dele, então são as amostras de rocha. Observar aqui que é só onde está com cor que a gente tem amostra, né? Aquilo que eu comentei, a densidade de amostras é muito pequena. E aí o resultado final está aqui na trilha 6, né? O perfil de eletrofaces que tem um vínculo com as amostras de rocha, né? Tem as mesmas classes da amostra de rocha, por isso essa essa abordagem supervisionada, né? A gente cria um perfil contínuo de eletrofaces que tem vínculo com as litrofaces. Então a gente tem como benefício, né? Um perfil contínuo em todo intervalo que tem perfis com cobertura muito maior que as amostras de rocha, né? Se a gente comparar aqui o track a trilha 6 com a 3, né? E tem esse vínculo mencionado dado pela abordagem supervisionada, né? Que a gente já sabe que essa região aqui, por exemplo que tem essa cor bege ela é uma região de de fácil lacosto de baixa energia. E aí um abordagem similar foi utilizado pelo Aguiar e colaboradores em 2022, né? Para cálculo das eletrofaces. Próxima etapa é normalização das proporções de eletrofaces. Então construímos eletrofaces, definimos o switch, calculamos eletrofaces, agora a gente partiu para a normalização. E por que normalização, né? Porque como a gente sabia que iria trabalhar num outro ramo aqui com dados sísmicos em mapa a gente precisava de selecionar uma eletrofaces representativa por poço para a gente trabalhar com mapa, né? Ou seja, no mesmo x, y a gente ter uma informação do mapa e de poço, né? No mesmo x, y para uma informação de poço. A gente não poderia trabalhar com todas as informações na vertical dos poços. Então o objetivo foi definir uma eletrofaces representativa por poço e a estratégia inicial foi tomar eletrofaces de maior proporção. O que a gente pensou? calcula as proporções de eletrofaces em todos os poços. Aqui tem uma tabela com todos os 40 poços e cada coluna aqui é uma face e os valores aqui são as proporções dessa eletrofaces dentro do poço. Então, por exemplo, o 1 aqui tem 80% de face da LBR. A estratégia inicial foi pegar essa e a gente marcou aqui na última coluna qual que era a eletrofaces de maior proporção e fazer o trabalho com essa eletrofaces no restante do trabalho, de integrar com o dado sismo com essa face. Mas aí a gente começou a perceber uma coisa, né? Você olha aqui os maiores valores quase todos os poços são da LBR. A LBR é a maior é a face de maior proporção em quase todos os poços. É de fato, né? Quando a gente calcula em 22 dos 38 poços que a gente tem eletrofaces calculado, ou seja, 60% mais ou menos, a LBR, a LBR, a costa de baixa energia é a face mais comum que tem maior proporção. E aí a gente começou a pensar, pô, isso aí pode ser uma tendência geológica regional, né? Talvez a área em toda tenha uma proporção maior dessa face e isso é o típico efeito background. se a gente tomar a eletrofaces de maior proporção, isso não vai ajudar a gente no trabalho. Estou querendo identificar a heterogeneidade, né? E não o que tem comum, né? Não estou querendo ressaltar a parte homogênea dos dados. Estou querendo ressaltar o que realmente é heterogêneo, né? Pensando na proposta do trabalho. Então, a gente pensou em remover esse efeito background, esse efeito de fundo da tendência geológica, utilizando uma técnica bem comum de normalização, que é você pegar o valor, subtrair a média, no caso aqui o valor é a proporção de face, subtrair da média da proporção de face, em todas, posso dividir pelo desvio padrão. Então, a gente vai ter um valor Z aqui, que na realidade é a distância em desvio padrão entre o valor da proporção e a média daquela eletroface, que é essa nova tabela que a gente tem aqui. O que que isso me dá, né? O quão diferente aquele poço, aquela proporção, está em relação à média da área. Poxa, isso aí vai me dar realmente um valor que vai marcar o que que está mais heterogêneo, né? O que está mais anômalo. Se eu pegar agora a proporção de eletrofaces normalizada, né? Eu acho que vai realmente me dar a eletrofaces mais representativa dessa feição que eu quero ressaltar, né? E aí eu marquei aqui, ó, aqui é a proporção não normalizada. Se a gente toma, por exemplo, esse poço W9, antes de normalizar, o LBE também era a proporção, era a face mais comum. 39% das amostras era dessa face. Quando a gente normaliza, a gente vê que a eletrofaces que é mais anômala nesse poço, na realidade, é a HTM, que é a face hidrotermal. Então, a gente tira aquele efeito de que todo mundo tem e ressalta só o que esse poço tem de destaque, que é a face hidrotermal. E aí a gente fez isso com todos, né? E aí a gente vê que fica bem mais distribuído aqui as eletrofaces mais comuns, né? E aí a gente passa para o outro, para o outro, né? Que é a última etapa, o último produto derivado de dados de poços, que é selecionar os poços que a gente vai trabalhar quando a gente for integrar com os produtos vindo da sísmica, né? E aí, por que também selecionar poços, né? A gente queria selecionar os poços mais relevantes, basicamente é isso, a gente queria ressaltar algumas características de interesse, no caso, heterogeneidades. e a gente viu, a gente tem muito poço lá no início, né? Muito poço um próximo do outro, tem poço que às vezes não tem uma informação tão clara de qual que é a face característica da área. Então, o que a gente fez aqui foi fazer uma escolha baseada no mapa de localização, retirar poços muito próximos uns dos outros, que é redundante, uma escolha visual mesmo, e de forma quantitativa através daquele, dessa tabela de proporções normalizadas, né? Eu priorizei usar os poços que tinham proporções normalizadas às faces maiores, ou seja, os que ressaltavam mais a heterogeneidade, né? Que é, os poços que eram mais diferentes da média global. Então, por exemplo, os poços que foram selecionados que têm maior, mais, proporção normalizada de hidrotermal foram selecionados, que têm mais proporção de bancos, e assim por diante. Todas as faces, eu peguei os poços que têm mais proporção normalizada daquela face, e tentando espalhar eles e mostrar a área como toda de uma forma mais bem distribuída possível. bom, aí a gente fechou os resultados intermediários vindo dos poços, desse ramo aqui do fluxograma, e aí em paralelo a esse trabalho com poços, a gente foi trabalhando também com os perfis com dados sísmicos, e aí a primeira etapa foi caracterizar sísmicamente o intervalo pré-sal. Esse trabalho de caracterização sísmica foi embasado em três pilares, mapeamento, compilação de estudos, aqueles estudos que eu chamei mais, de temas mais clássicos da geologia, embasamento, evolução tectônica, tinha dois estudos aqui baseados, focados nas formações e hidrotermalismo, e uma análise qualitativa de faces sísmicas, ou seja, uma análise que o intérprete fez, olhando quais faces sísmicas que ele identifica. E aí eu queria só ressaltar, realmente foi uma etapa de caracterização sísmica, não uma etapa de mapeamento, o mapeamento foi importante, a gente fez mapeamento dos horizontes, das falhas, mas ele foi uma ferramenta básica, só para gerar os insumos, os horizontes e delimitar intervalos de interesse. O trabalho em si, meio de caracterização, foi identificar relações entre as faces observadas, faces sísmicas, e feições geológicas, então a gente usou mapa estrutural, mapa de expressura, mapa de domínios identificados por esses outros estudos aqui, tentando linkar essas coisas, essa face, onde que ela está? Ela está no domínio de embasamento definido pelo Strugell-Kartreid, essas faces sísmicas, essa outra face sísmica aqui, ela está ligada com aquela região do termalismo que o Lima definiu, então a gente foi tentando fazer realmente essa integração com estudos prévios e com o observado neste trabalho, né? Então, a gente identificou sete classes de forma qualitativa, né, visual, que eu coloco aqui numeradas de 1 a 7, cada uma delas com características próprias, né, de geometria externa, reflexões, a continuidade das reflexões, como que está a amplitude das reflexões nessas faces, frequência, extensão, extensão areal, extensão vertical, e aí eu vi que tinha, eu consegui identificar sete padrões principais, né? E aí a gente pegou esses padrões e como eu já tinha falado, a gente foi plotando isso em alguns insumos e informações de estudos anteriores, né, por exemplo, aqui, essas bolinhas aqui são onde estão as faces sísmicas em relação ao mapa de domínios estruturais feitos, feito pelo Strugali Cartwright em 2022. Ele separou a área aqui de estudo embaixo interno, um alto principal aqui com ramos de falhas, né, marcados aqui em amarelo e em preto, e um baixo externo, e uma região que teria uma zona de acomodação, e aí eu fui botando essas sete faces identificadas de forma manual para tentar ver se elas ocorrem sempre numa, num domínio estrutural ou em outro e tal, fiz a mesma coisa no mapa do embasamento, a mesma coisa em cima do mapa de topo do reservatório, né, da base do sal, e a mesma coisa no mapa de espessura da unidade Macabu, né. E aí, o que a gente viu, né? Bom, face zoom, ela está, né, numa borda falhada, está no, é, numa região de borda aqui do alto lá do Estugali, e realmente a gente vê aqui no mapa do embasamento ela está bem em cima de uma borda falhada do embasamento, né, está numa região que tem um gradiente grande da base do sal também, está numa região com espessuras baixas a médias, né, aqui as cores quentes são baixas e espessuras e as cores de frio são altas e espessuras, né. Então, face zoom, contexto de borda, de alto, embasamento, borda de bloco, face 2, ela já está mais internamente no alto, né, no alto de embasamento, já está na face mais interna, na parte mais alta do campo, é, uma parte mais alta atual, uma região com espessuras menores, a face 3, ela também está numa parte de borda, mas ela já está mais próxima daquela zona de acomodação do Estugali Cartwright, né, será que isso indica alguma coisa? É, aparentemente não tem uma variação muito grande de espessura, mas a base do Sal, aqui está diferente, ela não está com uma inclinação tão grande, a face 4, ela também está mais numa parte, já está mais central, não é tão alto, mas ela também tem, parece que um bloco de embasamento adjacente embaixo, na borda de embasamento, ela está ainda mais próxima daquela zona de acomodação, aí ela já está numa região que tem espessura menor, aqui a gente vê que está mais vermelha a cor, a face sísmica, aí ela já está numa região de altíssima espessura, mais de 600 metros de espessura, é interessante que ela está numa região de alto embasamento, mas a espessura é alta, então qual que é a diferença dessas coisas, o que quer dizer essas diferenças? A face 7 também está numa região com espessuras altas, mas também é uma região com baixo, mas é um baixo local aparentemente, embasamento, coincide com baixo externo dos estudos anteriores, então a gente foi fazendo as relações, a gente aqui, os mesmos tipos de observação que a gente fez em mapa, a gente fez em sessões também, tentar dar uma ampliada aqui para ficar mais fácil, então por exemplo, a face 1, ela tem uma geometria progradacional, ela está com respiradores bem inclinados, tem amplitude média alta, tem uma frequência média, tem uma relação com aqueles blocos do embasamento que a gente viu, ela está verticalmente adjacente, ao contrário da 2, o 2, a gente viu, ela está mais internamente no alto, o alto do embasamento está aqui, ela está numa parte já que tem uma espessura sedimentar abaixo dela bem menor, a face síndrica dela aqui parece mais caótica, ela não tem amplitude tão alta, alta, a face 3 já tem uma geometria tipo malte bem caracterizada, tem essa geometria externa aqui, fazendo um cone, tem amplitudes bem altas também, a face 4 ela também está mais na parte central do alto, é bem caótico, aparentemente não muda muita espessura, está no região mais tabular, tem as amplitudes não tão altas, face 5, totalmente diferente, de um meter paralelo, empilhamento de refletores assim, contínuos, extensos, por uma área grande, e que lateralmente muda totalmente a cara, vai para uma face acesona, com mais baixa frequência, com espessura menor, que depois muda lateralmente de novo, uma face que tem espessura maior, só que ela não é igual a essa 5, ela não tem essas reflexões internas, ela é meio transparente, enfim, a gente tem essas variações, a gente foi tentando ligar isso com um contexto geológico mais regional, analisando espessura, contexto do embasamento, e tal. Então, em resumo, nessa parte, o que a gente viu? Existem umas faces A1, A2, A3 e A4, que elas têm essa característica de serem mais caóticas, reflexões mais, não tão coerentes, ou essa reflexão do tipo mound, que tem uma geometria específica, esse tipo de faces, de 1 a 4, que ela está muito relacionada ao ambiente de alta energia, né? E, realmente, elas estão localizadas aqui na borda do alto do embasamento principal, da parte mais alta do embasamento, estão em regiões com espessuras menores, faz todo sentido, pode indicar ambientes deposicionais de alta energia, né? E essas outras faces aqui, 5 a 7, já tem características de ambientes de mais baixa energia, né? Com deposição mais tranquila, e elas estão nessas regiões sul e leste do canto. E aí, uma outra questão que foi observada durante essa etapa de caracterização sísmica, né? Que, além de ter faces bem características, essa borda aqui do alto, deixa eu voltar aqui no mapa, que é essa aqui, né? Que tem as faces 1 e 3, essa bordinha do alto aqui é uma borda bem inclinada, e os postos que a gente selecionou para trabalhar, todos eles têm as faces características, a face selecionada, a mais relevante desse posto é a face hidrotermal, né? Vou dar um zoom aqui. essas bolinhas aqui são os postos selecionados, né? Então, nessa região toda aqui a gente tem hidrotermalismo constatado nos postos, né? E, voltando na seção sísmica, a gente vê essa região aqui, ela é muito característica, né? Ela tem uma inclinação muito grande da base do sal aqui de amarelo, ela está ligada, ela está adjacente, verticalmente adjacente a falhas de embasamento muito grandes que tem uma pilha de sedimentos gigantesca aqui, de mais de mil metros, né? Espessura. E tudo isso casa com o modelo conceital que foi proposto pelo Lime colaboradores em 2020 sobre o hidrotermalismo, né? Que a silcificação, né? Esse hidrotermalismo, ele foi mais intenso justamente nessas regiões, em que a gente tem uma borda falhada de embasamento, falhas que ligaram os sedimentos profundos até as partes mais rasas que podiam, podem ter serviço de conduto, né? Para levar esses fluentes quentes que causaram hidrotermalismo aqui. E aí, a gente identificou que essa, esse gradiente grande da base do sal que a gente observa aqui nessa região pode ser um bom indicador, um bom atributo indicador de onde estão essas regiões mais propistas a ter hidrotermalismo. E assim, a gente fechou a caracterização, né? A gente deu um, fez um apanhado geral de características do sinal sísmico à luz dos estudos anteriores e de questões geológicas mesmo. E aí, a próxima etapa foi a gente fazer a classificação automática de faces sísmicas, né? Se na caracterização a gente fez aquilo de forma manual, visual, agora a gente ia fazer de forma automática. e aí, para isso, a gente usou um algoritmo chamado Self-Organizing Maps, que é um tipo de rede neural, um tipo de algoritmo que usa rede neural com uma topologia específica. Como ele é não supervisionado, ele treina com dados não rotulados, ou seja, ele não tem gabarito, ele não sabe que essa entrada aqui tem que dar determinada saída, o objetivo dele é a gente fazer agrupamentos entre dados semelhantes, mas sem um link com dados periodizionados. E aí, o tipo de aprendizado desse tipo de algoritmo é chamado de Competitive Learning, eu não vou entrar em detalhe aqui, está no texto lá mais detalhado, e também isso aqui é um mundo à parte, mas basicamente o que, como é o aprendizado aqui, são quatro fases, é competição entre os neurônios de saída, camada de saída, para ver qual que é o mais próximo de um dado de entrada selecionado, o neurônio que for vencedor, ele ativa neurônios vizinhos, que é a chamada fase de cooperação, com essa ativação entra a fase de adaptação, esses neurônios que foram selecionados aqui, eles têm os pesos ajustados para eles se aproximarem desse dado de entrada, e aí esse processo vai ser repetido interativamente até um critério de parada e o ideal, no final, idealmente, a gente vai ter o algoritmo conseguindo localizar todos os centróides dos grupos, ele vai realmente conseguir fazer os agrupamentos naturais. Talvez o que eu destacaria aqui é que o som, o self-organized maps, ele preserva a topologia de entrada, o que isso significa? Significa que se seus dados de entrada se as amostras são semelhantes no seu dado de entrada, elas também vão ser semelhantes no dado de saída, na dimensão de saída, que é a dimensão do som. Isso é muito interessante, porque se eu tenho diferentes faces sísmicas no dado de entrada, que são parecidas entre si, elas também vão ser parecidas na saída, mas numa dimensão menor. Acho que quando a gente vê o resultado fica mais claro de entender. Aqui está o resultado dessa classificação anônica previsionada, o algoritmo encontrou 241 classes de faces sísmicas, não compara, eu achei 7 visualmente, o algoritmo achou 241, 241, e ele atribuiu cor semelhante a formas de onda semelhante. Isso é muito interessante, porque a gente vê, por exemplo, aqui no mapa, que toda essa região aqui é o sul, sudoeste, tem cores roxas, há uma variação aqui, roxo mais escuro, roxo mais claro, às vezes até um verde misturado, mas basicamente tem uma grande região aqui com cor roxa, e aqui para o norte também. Então, essa questão da topologia, provavelmente aqui, provavelmente não, aqui todas as formas de onda são muito parecidas entre si, elas podem ter pequenas variações entre elas, mas o algoritmo colocou todas elas com cores semelhantes, porque elas estão próximas no espaço latente, que é o espaço que o algoritmo faz a classificação. Uma outra forma de ver o resultado é esse gráfico aqui, que tem os dois eixos do espaço em que, de saída dessa classificação, um espaço bidimensional. Então, a gente vê que quadradinho aqui, deixa eu dar um zoom para cada quadradinho, ele representa uma forma de onda. Então, tem 241 quadradinhos aqui, e é aquela mesma ideia, se cada quadradinho for de uma daquelas que tem forma de onda mais semelhante, vocês observarem aqui essas que estão com coloração mais roxa, elas vão ficar próximas entre si, e vão ficar mais longe de uma laranja que tem uma forma de onda completamente diferente, de uma verde que tem outra forma de onda, de uma roxa mais escura que tem outra forma de onda, enfim. Essa separação é muito interessante porque a gente vê, ao mesmo tempo que a gente vê detalhamento, muita classe sendo separada, a gente também vê os grandes grupos, que são as grandes mudanças de cores que a gente vê aqui no mapa. E aí, como uma, como uma, digamos assim, uma comparação com aquele método qualitativo que eu fiz, eu coloquei aqui, plantei aquela sete fascismos identificados de forma manual nesse mapa e aqui no gráfico. Então, a gente vê que tem uma boa correspondência, né? A face 5 é, aparentemente, quando a gente fica aqui nessas regiões, é essas com cores mais roxas, a 6, essa aqui, um verde mais claro, a 7, ela já está aqui nessa cor, que é um azul misturado com roxo, a 4, ela está ali entre o vermelho, laranja, né? Então, existe uma boa correspondência nas duas formas de calcular, de acessar a face sísmica, né? A automática e aquela manual. Mas é óbvio, os métodos automáticos têm vantagens muito grandes, né? Elas têm mais detalhamento, mais objetividade, inclusive, tem algumas classes aqui que eu não identifiquei de forma visual e o algoritmo conseguiu achar, né? Essas faces mais verdes aqui, um amarelo mais claro, alguns laranjos aqui, eu não observei nenhuma diferença, mas ele encontrou essa diferença. E aqui alguns exemplos de trabalhos que fizeram esse tipo de classificação, né? E trabalharam com esse tipo de classificação também. Bom, aí a gente entra na última etapa derivada dos dados sísmicos. A ideia por trás disso aqui é que a gente sabe que tem uma ambiguidade, né? Intrínseca da data sísmica, a gente não consegue um atributo que vai responder a todas as propriedades de rocha. Então, aqui a gente está trabalhando com várias faces sísmicas, eu não vou conseguir um atributo que responda e me dê proporções de todas, que estejam proporcionais a todas as faces que tem na área. Então, se um atributo é sensível a uma determinada feição, a um graternalismo, por exemplo, ele não vai ser a outra feição, né? Então, é natural a gente querer trabalhar com mais atributos para cada um atacar uma frente e em conjunto trabalhar melhor. E aí, pensando nisso, eu trabalhei com diferentes atributos, eu gerei atributos derivados dessa classificação automática de faces sísmicas, eu peguei, em vez de eu pegar a classe que ele achou, eu peguei os eixos, o eixo 1 e o eixo 2, aí ele tem valores contínuos, coloquei isso como dois atributos, né? o eixo 1 da face, o eixo 2 da face. A gente viu lá na etapa de caracterização sísmica como que a formação, a espessura, ela está relacionada com maior proporção de faces finas ou de alta energia, então, usei a espessura também, a base do sal, a gente viu que ela tem relação também, altos tendem a ter um tipo de faces, baixos tendem até outro tipo. A amplitude foi usada porque é uma informação básica da sísmica, amplitude, a gente sabe que ela marca bem variações laterais também, e o mapa de mergulho tinha mostrado que ela podia ser um bom identificador daquela região com hidrotermalismo. Então, esses atributos foram normalizados, aqui eu apresentei eles normalizados, a gente vê, quando a gente coloca na mesma escala, fica interessante como realmente cada um marca uma feição, a base do sal marca uma parte norte, esse aqui, marca uma parte mais central, a espessura marca aquela parte mais do oeste que é uma espessura maior, então cada atributo vai contribuindo um pouco, aqui a gente tem a matriz de correlações entre os atributos e as faces, que é uma forma quantitativa de ver isso, o quanto cada atributo contribui com uma das faces, e a gente vê que se a gente analisa um atributo separadamente, normalmente ele tem correlações muito baixas com todas as faces, mas aí o conjunto, o total, a gente aumenta bastante a correlação quando a gente usa vários atributos, e existem vários trabalhos que mostram os benefícios de utilizar essa abordagem multi-atributo, tem alguns exemplos. E aí, finalmente, na etapa final, considerando o objetivo inicial do trabalho, que era reconhecer, mapear e ter agendidades laterais do trabalho, integrando os dados de posse sísmico. Então, relembrando, a gente fez eletrofássias, aliás, a gente gerou eletrofássias vinculadas às eletrofássias, identificamos aquelas mais representativas, selecionamos os postos mais relevantes, e isso foi utilizado, essa eletrofássia, como condicionante numa rodada final de aprendizado de máquina, em que aqueles atributos foram utilizados como dados de entrada. De novo, então, a gente gerou um rodão de atributos de aprendizado de máquina. E aí, o final, é o que eu chamei de faces geológicas, que é o mapa que vai linkar isso tudo. E aí, só ressaltar que essa etapa aqui, ela foi a mais simples, basicamente, o trabalho anterior, os outros produtos, todos pavimentaram e embasaram essa chegada aqui. Aqui foi realmente juntar tudo que já estava bem mastigadinho em mais uma rodada e avaliar se estava fazendo sentido, mas, aparentemente, vai fazer sentido porque todos os inputs que chegaram até aqui fizeram sentido geológico. e aí, esse aqui é o mapa final gerado, é a materialização, né, num mapa único de todas as observações que a gente veio construindo, né, ao longo do trabalho, com dados de posse, com dados sísmicos. Aí, o que a gente vê, assim, como conclusões, né, que tem, é, que é muito interessante isso, apesar da, da, do macabuça ser uma fase sag, seja, de quiescência tectônica, né, que não tinha muito movimento tectônico, aparentemente, a deposição foi controlada pela parte da morfologia, né, a gente vê um controle grande da posição das faces baseada em questões estruturais, espessura, né, tem concentração de faces, build-ups e bancos interclásticos nas maiores elevações aqui, que é a parte mais elevada, mais alta da, do reservatório, né, é, da mesma forma, né, as faces mais finas, essa verde escura, essa amarelinha, ela tá nos baixos, né, tá nos baixos deposicionais, a parte tem mais espessura, e aquela face hidrotermal, ela tá muito localizada naquele contexto específico, junto a, umas falhas mais fortes no embasamento. Interessante que esse mapa gerado, é, pelo fato de a gente ter usado essa abordagem, esse previsionado, a gente consegue medir a curácia, né, ele respeita 69% os dados de poços, né, e uma outra, uma outra coisa que eu gosto de ressaltar é que, quando a gente pensa nesse trabalho dentro de um fluxo de modelagem, a gente tá pegando dados de poços, a gente já tem porosidade de permeabilidade, por exemplo, nos poços, mas a gente tá extrapolando faces, e isso é uma abordagem bem recomendada, né, porque a gente sabe que as faces exercem controle nas propriedades petrofísicas, né, a gente sabe que uma face mais fechada vai ter uma distribuição de permeabilidade muito diferente de uma face aberta, então, quando a gente distribui as faces previamente às modelagens, previamente às propriedades petrofísicas, né, isso é reconhecido como uma boa, boa forma de se trabalhar. Bom, e finalmente as conclusões, né, integração entre dados de poços e dados físicos é um tema muito recorrente, né, a gente sabe os benefícios de fazer esse tipo de integração, só que combinar esses tipos de dados não é uma tarefa muito simples, eles têm naturezas muito diferentes, né, suporte é mostrado muito distinto, poço é muito, amostra vertical, pouco lateral e a sísmica ao contrário, tem umas questões de ruído também, de limite da banda de frequência, e aí o que a gente tentou e acho que a gente foi, teve sucesso nesse trabalho foi de fazer essa associação de forma criteriosa e a gente mesclou técnicas modernas, né, como aprendizado de máquina que a gente usou três vezes durante o processo com técnicas mais tradicionais ou técnicas mais subjetivas, né, como aquela caracterização sísmica, né, muito baseada na observação do intérprete. E acho que a gente pode dizer que essas técnicas tradicionais, né, esse olhar do intérprete, ele embasou e orientou a obtenção de resultados com essas ferramentas modernas, né, a gente usou as ferramentas modernas não como um meio, né, como um meio, desculpe, não como um fim por si só, a gente não, objetivo não era rodar uma classificação automática, era realmente fazer uma caracterização e a gente usou essas ferramentas de inteligência artificial como uma ferramenta mesmo, uma forma de chegar ao produto final e muito corroborado pela análise tradicional e pelos estudos anteriores, né. E aí eu destaco também a questão das abordagens supervisionadas, né, eu achei um benefício muito grande de já ter um vínculo intrínseco com os dados retulados, né, então, por exemplo, no eletrofácil a gente já tinha um vínculo com as amostras de rochas, eu não precisei de manualmente identificar que um grupo estaria mais relacionado a faces build-ar, por exemplo, como eu já usei a amostra de rocha no aprendizado de máquina, ela já me deu essa, esse vínculo, né. Então, o trabalho eu acredito que tenha sido bem sucedido em relação ao objetivo proposto, né, porque a gente obteve uma representação bem veracinha aí das heterogeneidades da formação macabu, a gente conseguiu integrar bem os dados de posse e dados sísmicos, e aí, esse tipo de representação, ele pode ser, esse mapa, né, de final, ou ele pode ser utilizado de forma direta ou como um guia, por exemplo, para orientar a distribuição de propriedades petrofísicas, né. E a metodologia proposta nesse estudo, ela pode ser extrapolada para reservatórios similares, né, permitindo aí fazer uma análise das heterogeneidades de outros reservatórios. Como sugestão de trabalho futuro, eu pensei em algumas coisas, talvez adaptar essa metodologia para trabalhar de forma volumétrica, né, porque o resultado foi mapa, teria vantagem óbvia aí de, se a gente trabalhar em 3D, né, de ter também heterogeneidade vertical, que é bem interessante. Uma questão que tem que se avaliar aí é a questão do ruído, né, porque se a gente começar a dividir muito ali o macabu, a gente vai ter pouca amostragem císmica, aí já tem que ver se a razão sinal ruído vai ser suficiente, tal. Uma outra ideia pode ser adaptar essa metodologia para usar outros tipos de dados de entrada, acho que é uma adaptação super simples, utilizar, por exemplo, dados de versão, utilizar outros atributos texturais, eu tenho visto alguns trabalhos que estão usando bastante esses atributos que são chamados de GLCM, né, que vem a textura, né, dos refletores, e existem alguns outros algoritmos de classificação automática que tem uma abordagem mais probabilística como GTM, acho que pode ser uma linha interessante também, de trabalhar com mapas de probabilidade de ocorrência daquela fase, né, e não de maneira determinística igual eu fiz. E uma outra linha talvez relacionada à modelagem direta, a gente viu semana passada a apresentação do Pedro Benac, né, aqui do GECAR também, que ele fez um modelo, uma modelagem direta, né, para avaliar a resposta sísmica a partir da modelagem, pode ser interessante entrar nessa linha também, avaliar como que é, como que a metodologia se dá com dados sintéticos, a gente vai ter resposta para saber se ela está identificando bem as faces, e entender melhor como que cada face, né, a presença de cada face afeta o dado sísmico. E aí, agradecer, eu acho que eu passei um pouco do tempo e peço desculpas, é porque realmente o trabalho ficou bem longo, e agradecer muito aí ao meu orientador, né, professor Dr. Wagner Lupinassi, meu colega, orientador aí, Dr. Alexandre Rodrigo Maú, eles me ajudaram demais, é, o Wagner confiou muito em meu trabalho, mesmo sendo, no meio de uma pandemia, eu morando em outra cidade, com dedicação parcial, que nem sempre, que às vezes nem parcial era, porque era o trabalho do Paraná, então, ele me orientou muito bem aí, me ajudou a desenvolver os trabalhos de forma, é, e progredindo sempre, né, Maú, é, sempre foi um cara que me ajudou muito, incentivou muito a buscar esse caminho do mestrado, e tem uma visão, assim, de organização impressionante para mim, me ajudou demais na organização, principalmente no texto, e aqui na apresentação também, e aos membros da banca, né, o professor Dr. Francisco Abrantes, a professora Dr. Carlyla Podino, Dr. Marcílio, Marcos, muito obrigado pelo tempo de vocês aí, não é fácil, né, ficar lendo esses trabalhos, é, trabalho grande, assim, e aí meus pais, minha esposa, Petrobras, por ter me dado a oportunidade de ter disponibilizado os dados, os colegas do Petrobras, são vários aí, que me ajudaram muito, e a UF também, né, por ter, é, representado aí para os professores funcionários, né, por terem se adaptado tão bem a essa mudança, imposta pela pandemia, né, que no final das contas foi o que viabilizou esse estudo de forma remota, então, é, é isso, muito obrigado aí, pessoal. Agora, fico à disposição aí para dúvidas, questionamentos. Obrigado, Fernando, pela apresentação, né, a apresentação foi excelente, muito serena, muito tranquila, passou assim, né, uma tranquilidade, foi assim, né, super, super calmo mesmo, apresentando, mostrando aí tudo o que, né, o que você desenvolveu aí, ao longo do mestrado, né, eu ia comentar algumas palavras, você já falou, né, a questão que foi desenvolvida durante a pandemia, o trabalho, né, a sua dedicação, parcial, saiu, né, um pouco fora do que, do que você, né, faz aí no seu dia a dia, né, a gente sabe que você é o, né, o intérprete dessa área, né, do Parque das Baleias, mas você foi além do que você já tinha feito, né, de conhecimento e tudo, e buscou, né, buscou se ir adaptando, né, o fluxo, à medida que o mestrado foi se desenvolvendo, né, você foi aí achando caminhos, não foi uma tarefa fácil, né, a gente sabe da complexidade que é essa área, né, a gente vê a qualidade do dado sísmico também, né, que não é das melhores, né, trabalhar com essa questão do upscale não é fácil, né, a gente querer aí sair do que a gente vê em dado de rocha, né, e trazer isso para a sísmica, né, você mostrou ali, né, a resolução de 90 metros, mais ou menos, né, que tem, né, esse dado sísmico, né, e, assim, né, eu fiquei bem contente aí com o que você desenvolveu, né, com essa parceria aí que a gente fez, né, eu, você e o Mau, e conseguindo, né, entregar aí um trabalho, né, para mim, muito de excelência, tá, muito bom. Agora a gente vai fazer, né, um intervalo aí de cinco minutos, tá, a gente volta aí 10 e 20, e aí quando a gente voltar a gente começa a aguição. Beleza. 10 e 20, 10 e 20, e aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto